Bom dia, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um excelente domingo na presença de Deus, queridos. Que honra para mim estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor André Luiz. Tenho a honra de estar aqui no YouTube todos os dias, orando pela vida de vocês. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva no meu canal. Por favor, queridos, todos vocês que estão aqui, já coloquem nos comentários os pedidos de oração de vocês. Não percam tempo, ok? Ao invés de ficar aí debaixo de preocupação, faça aquilo que a Bíblia diz em Filipenses 4, 6. Que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, mas que antes nós devemos apresentar diante de Deus as nossas petições. Através da oração e da súplica com ações de graças. Amém? Meus queridos, hoje é dia dos pais. Eu quero, de maneira rápida, orar aqui por cada pai. E orar, obviamente, queridos, pela complexidade, pelo significado e a responsabilidade que um pai possui. Gente, o mundo hoje está em crise. Há uma crise de paternidade no mundo. Você deve bem saber disso. Meus irmãos, a falta de um pai ou a ausência de um pai vivo na vida de uma criança, as consequências são drásticas, terríveis. Gente, eu tive a infelicidade de crescer sem meu pai. Eu vinha perder o meu pai quando eu tinha 4 anos de idade. E só eu sei, queridos, todas as dificuldades que eu tive durante toda a minha vida. Mas, por outro lado, muitas pessoas sofrem muito porque tiveram pais narcisistas, pais ausentes, né? Estão escutando, gente? Meu cachorro está aqui. Tobias, para com isso, rapaz. Para com essa manha. Gente, vocês têm que ver esse cachorro uma figura. Você para com isso. Que negócio é esse? Ai, gente. Então, queridos, infelizmente, pais abusadores causam males terríveis na vida dos filhos. E, gente, se tem uma coisa que o diabo quer deturpar, é a paternidade. Porque a paternidade, infelizmente, quando nós temos um pai ruim ou a falta de um pai, isso reflete também no nosso relacionamento com Deus. Eu, durante muito tempo, pessoal, eu tive dificuldade de olhar para Deus como um pai porque eu não tive a imagem, a figura de um pai na minha vida. Peraí, pessoal. Ô, tá bom. Vamos parar com isso aí. O que é isso? Essa moleza aí, rapaz. Vamos parar com isso aí. Ei, filho. Tobias, vem aqui. Vamos mostrar para quem não conhece o Tobias. Vem aqui, rapidinho, rapidinho. Vem aqui. Sobe aqui. Vem cá. Quando eu estou gravando, às vezes, ele sobe. Agora ele não quer subir. Vem aqui. Vem. Rapidinho. Vem aqui, Tobias. Vem cá. Ai, gente, então. Então, queridos, eu quero incentivar aqui a oração. E que você, você que está aqui, de repente, você é mãe, você é mulher, ore pelo teu marido. Não fique apenas vendo as falhas dele, aquilo que ele deixa a desejar como pai. Eu sei que é difícil para mulher isso. Infelizmente, queridos, nós vivemos hoje uma crise de identidade na vida dos homens. Muitos homens que, infelizmente, não ocupam os seus lugares. Espera aí, pessoal. Agora a criança quer subir aqui para eu dar um oi para vocês. Você vai derrubar aqui a minha transmissão, Tobias. Você tem que vir aqui certinho assim. Senão vai... Espera aí. Não vai atrapalhar. Calma. Eita. Vai aqui, gente. Tá tudo bem aí, rapazinho? É. Tá bom. Então, você já se apresentou ali. Fala oi para o pessoal. Sem ser... Tentou atrapalhar a minha live aqui, rapaz. Ó. Então, tá bom. Vai. Ele abraça a gente. Aí eu chego do... Do culto. Ele pega e faz assim. Ó. Abraça mesmo. Aí, beija. Ó. Tá bom. Tá bom. Vai. Beleza. Agora você fica de boa ali. Depois a gente vai dar uma volta antes do ir para o culto. Então, pessoal. Vamos orar aqui, né? Desculpa aí. Quero agradecer de coração. Amanhã eu vou começar a citar os nomes para poder honrar, sim. Tenho recebido de vocês algumas ofertas de gratidão. Ofertas voluntárias. Como me honra isso, queridos. É impagável. Amanhã eu... Na oração da manhã eu oro aqui por vocês. Mas vamos orar, então. Vamos orar pelos homens, queridos. Pelos pais. Vamos orar. Eu, queridos, não sou pai. Ainda não sou pai. Depois eu explico o porquê aqui. Mas, enfim. Estou bem. Estou em paz. Mas é isso. Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, junto aqui com os meus irmãos, de maneira prioritária, pai, quem está aqui comigo, que é pai, a pessoa que ainda vai assistir esse vídeo e é pai. Ó Deus, querido, perdoa os nossos pecados. Muitas vezes, Senhor, falhamos na missão de ser um pai e nós temos a responsabilidade de ser como tu, ó Deus, um pai perfeito. Perdoa-nos. Agora, Espírito Santo, capacita esse homem para que ele seja um pai, para que ele consiga imprimir na vida dos filhos as marcas, o caráter de Deus. Para que esse pai seja intencional, ó Deus, quando ele estiver se relacionando com o filho dele. Que ele não seja um homem que só viva para o trabalho, que seja apenas ali no cuidado com os filhos, um auxiliar da esposa, da mãe. Não. Ó Deus, querido, que esse homem aprenda a ser pai. Que ele olhe para a vida do filho e ele projete, ó Deus, a tua graça, o teu poder na vida do filho. Ó Deus, querido, abençoe, ó Pai. Abençoe os pais nesse dia de hoje. Senhor, abençoe cada pessoa que está aqui nesse vídeo. Cada necessidade eu coloco diante de ti. Pai Santo, cada pedido de oração que é colocado abaixo desse vídeo, contempla. Supra cada necessidade eu te peço no nome de Jesus. Deus, obrigado, ó Deus, por essas pessoas tão queridas. Pai, tu sabes do amor que eu tenho por cada inscrito desse canal, por cada pessoa que caminha comigo todos os dias. E eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, não permita que essa pessoa fique desamparada. Não, não permita, Senhor. Não permita. Ó Deus, supra as necessidades dessa tua filha, desse teu filho, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Recebam aí um abraço meu, um abraço ainda com a distância. Eu hoje estarei, queridos, daqui a pouquinho, para quem é de Ribeirão Preto, eu estarei ali no nosso campus leste, somente pela manhã. Amo vocês. Deus abençoe. Então, hoje à noite, domingo, não vai ter de novo a oração da noite, tá? Peço desculpas aí, eu não consegui fazer sábado e domingo. Sexta-feira, deu um problema no YouTube, viu gente? Não foi culpa minha, não. Foi o YouTube mesmo que deu problema aqui, não deixava aí de jeito nenhum. Espero você amanhã, segunda-feira, seis da manhã, para a gente começar uma semana na presença de Deus. E a melhor forma de fazermos isso é na oração. Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até mais.